Oi, gente! Olha, quando fiquei sabendo dessa novidade, fiquei perplexo. Os nossos amigos argentinos novamente enfrentando um lockdown. Gente, parece que isso não quer terminar, né? A Argentina está entrando em um bloqueio mais apertado. Outra vez, gente! Hoje, a partir de sábado, amanhã, um toque de recolher de nove dias estará em vigor entre 18 da tarde às 6 da manhã. Mesmo durante o dia, escutem o som, os argentinos só poderão se locomover nas imitações de suas casas. Quer dizer, isso tudo que a gente já tinha aqui, em vários países aqui da Europa, que o pessoal aqui tinha muito de um rádio ao redor da casa de 10 quilômetros, não podia mais ir mais longe. A mesma coisa agora a Argentina está enfrentando nesse momento. Estamos vivendo o pior momento desde o início da pandemia da corona, disse o presidente Alberto Fernandes. Em um discurso na televisão na quinta-feira ontem, explicando as restrições. Claro que ele vai ter que explicar isso novamente, porque a Argentina, ano passado, passou pelo mais duro lockdown do mundo inteiro, né? As pessoas que trabalham em profissões essenciais estão isentas. As lojas importantes para o fornecimento podem ser abertas. Na Grande Buenos Aires, por exemplo, um toque de recolher noturno já está em vigor das 20 horas às 6 da manhã, deste 17 de abril. Enquanto todos os eventos sociais, esportivos, culturais e religiosos já são proibidos, dentro de casa, tem havido disputas ferozes pelo fechamento de jardins de infância e escolas. Quer dizer, tudo está fechado, a escola, os jardins de infância ainda não. Em muitas províncias, as aulas já são ministradas praticamente há quatro semanas. Em contraste, na capital Buenos Aires, os jardins de infância e escolas estavam abertos para aulas presenciais. Agora, o prefeito da capital, Horácio Rodrigues Lareta, também ordenou o fechamento de todas as instituições educacionais a partir da próxima semana. Ao fazer isso, o presidente Alberto Fernandes está procedendo com a máxima contenção. Com o próximo fim de semana e feiados, o bloqueio de nove dias só será aplicado em três dias úteis. Mas a situação social no país é tão tensa que um bloqueio mais longo não é desejado. Lógico, não é? Se as pessoas já sofreram tanto no ano passado e a pobreza aumentou tanto no ano passado, que se eles entram mais uma vez em um lockdown por mais tempo, olha, o país vai entrar num caos total. Sinto muito a pena desses nossos amigos argentinos. E, sabe, é uma situação que ninguém tem culpa, né, gente? Porque muitas vezes, quando a gente é autônomo, a gente faz um mau negócio, aí é a sua culpa, né? Mas nesse caso, ninguém tem culpa. E isso eu acho dramático, né? 45% da população vive abaixo da linha de pobreza. A autoridade estatística, INDEC, anunciou há alguns dias. Também se estima que cerca da metade da população, são 50 milhões, né? Praticamente 45 milhões e 200 mil, mais ou menos. Também se estima que cerca da metade da população, quer dizer, mais de 22 milhões de pessoas, em idade de trabalhar, tem que ganhar a vida no setor informal. Então, não são a metade do pessoal total, mas sim dos trabalhadores. Tem que ganhar a vida no setor informal. Aqueles que não fazem nenhum dos chamados changas, ou seja, que procuram um emprego como trabalhador do diarista, não tem renda. Coisa parecida também aconteceu no Brasil, né? Houve no Brasil também, em certos estados. E aí vocês podem ver que na Argentina também, ao mesmo, ou nesse momento, se encontra o país nessa situação dramática. No ano passado, a Argentina teve um dos mais longos lockdowns do mundo, com medidas drásticas. O governo tentou observar, absorver as perdas financeiras, especialmente dos estratos de renda mais baixos, bem como conceder subsídios salariais às empresas. Isso tudo depende, né? Lógico que o governo sempre tenta fazer alguma coisa. Mas, se ele faz o suficiente para realmente as pessoas poderem sobreviver, essa é a grande pergunta, né, gente? E, logicamente, depois de tantos meses, ano passado, ter entrado em lockdown, muita gente gastou aquilo que já tinha, né, para poder sobreviver, ou para manter a loja, e agora vão entrar novamente, e ninguém sabe bem, né, se depois desses nove dias não vai haver um prolongamento. Então, a situação instável é muito grande, né? No momento, a Argentina conta com 72.699 falecidos com o de corona. o índice é de 453,4. Lembrando que o índice desse, a França, há algumas semanas também teve, gente. Certo? Ali também já tinha um índice acima de 400. Não faz muito tempo não, gente. Certo? A Argentina conta hoje com 45 milhões e 200 mil habitantes. A letalidade é de 2,11%. A primeira vacina tomada foi por 8 milhões e 400 mil pessoas. Isso são 18,58% da população total. A vacinação completa, 4,76% da população tomada. Se eu penso um pouco na Argentina, Argentina, há duas décadas, três décadas atrás, aqui na Alemanha, para muitas pessoas, um país que muitos daqui podiam se imaginar de viver, deixar o país aqui e ir para a Argentina. Argentina, o país do gado. Como pode que tem tanta gente sofrendo de tanta pobreza? Como pode num país desse? Fica difícil de entender. isso deve ser ou tem a ver com a má administração. Porque realmente, olha gente, não sei, os, me lembro bem, os melhores carnes que a gente podia conseguir aqui nos restaurantes e tal, era o gado Angus que vinha da Argentina. alto padrão, alta qualidade, né? E hoje, milhares de pessoas sofrendo, se encontrando na pobreza. E cada dia que passa, mais gente. Me lembro quando eu vivi no Brasil, isso foi de 1985 a 94, em Santa Catarina, Borneário de Camboriú, tinha ondas de argentinos comprando tudo. Apartamentos, casas, tudo que tinha. Vocês lembram disso? quem podia comprar eram os argentinos na época. Eles vinham com tudo, gente. Hoje em dia, se encontram tanta gente na pobreza. Meu Deus, o que está vendo? Lógico que ainda tem uma certa, um certo grupo que está por cima da massa, né? Que está nadando na latinha. Mas a população que sofre cada vez mais aumenta. A população do nível médio cada vez mais vai caindo para o nível mais baixo. Olha, a situação, se eu vejo isso, é a mesma que se vê em todos os cantos dos países ocidentais. Essa é a noção que eu tenho. Onde eu escuto, onde eu vejo, Colômbia, esses dias também, a mesma coisa. Aqui na Europa, também, claro que nós estamos em outro nível de vida, mas mesmo assim, a classe média aqui está sendo estrangulada cada vez mais. isso nesses países, Brasil também, classe média sofre também. Não sei como está num momento, mas a crise é mundial e ataca todos nós, né, gente? Então, a gente tem que lutar, tentar passar pela crise, tentar sobreviver. Claro que eu não posso dizer que a gente aqui tenta sobreviver, mas passar pela situação. Sobreviver, tem outras pessoas em outros cantos do mundo, realmente, meu Deus, tem muita dificuldade no momento. Gente, um grande abraço, um abração hoje, especial para os nossos amigos argentinos. Nós estamos juntos, os pensamentos, com vocês, esperando que vocês consigam passar por essa também ainda e que vocês possam se recuperar disso meio logo. Um grande abraço a todos vocês e tudo de bom. tchau. Tchau. Tchau.